Oi pessoal, tudo bom com vocês? Ai gente, eu tô bom, mas hoje eu tenho um negócio pra contar aqui pra vocês A partir desse vídeo, eu declaro pra vocês que eu tô vivendo exclusivamente do YouTube Já faz um tempo que eu queria fazer esse vídeo contando assim pra vocês pra nós entrar mais em detalhe Mas eu tava esperando o momento certo e aconteceu um negócio Então a partir de agora é isso, já conta o que que aconteceu, espere aí Vamos conversar sobre isso, colocar os pingos no i, explicar tudo certinho pra vocês como que funciona Pra vocês não acharem também porque que tá vivendo o YouTube, vai ficar rico agora Agora as coisas não é assim, fubá, eu também pensava Mas antes de eu conversar, se inscreva aqui, fubá do céu, faça uma conha Agora mais que nunca você precisa se inscrever Porque agora eu tô meio que dependendo do seis, meio que dependendo eu Tô nas mãos, tô na unha do seis Se vocês fizeram assim, eu escorro por baixo dos seus dedos Não faça isso comigo, fubá do céu Se inscreva nesse canal, aperte o sininho, aperte o joinha também Porque daí o YouTube avisa o seis que tem vídeo novo aqui E agora eu vou conversar, vou contar pra vocês o que que tá acontecendo Fubá, uma hora dessa, o ano passado, eu tava vivendo numa situação Mas numa situação de farta de dinheiro Cês não imaginam a situação que eu tava Eu tava a ponto de entregar essa casa aqui Porque cês sabem que eu aluguei essa casa aqui Exclusivamente pra fazer vídeo pra vocês Eu almoço lá na mãe todo dia, vou na mãe todo dia Mas eu aluguei essa casa pra fazer vídeo E o ano passado, uma hora dessa, eu não tinha dinheiro nem pra pagar aluguel Gente do céu, não tinha pra pagar água, não tinha pra pagar luz Tava desesperado Tava a ponto, inclusive, de parar com o canal Por que que eu ia fazer isso? Porque eu precisava trabalhar Eu só consegui colocar esse canal pra frente Porque eu me recusava a trabalhar numa firma Das oito às cinco, por exemplo Porque daí a noite eu não ia conseguir fazer vídeo pro seis Podia fazer um ou outro assim Mas não dava pra fazer bastante do jeito que eu faço aqui pro seis Eu sempre na hora de rezar, fubá, ó como que eu fazia Eu joiava ali na imagem do meu Jesus, que cês já viram E falava assim Meu Deus, me dê um serviço que eu possa fazer vídeo Me dê um serviço que eu consiga fazer vídeo Porque eu não quero abandonar o canal É do canal que eu quero viver E fui pedindo isso pra Deus, fubá E parece que aconteceu uma aprovação na minha vida Porque o ano passado, teve concurso na prefeitura aqui E a mãe queria que eu fizesse do quanto é jeito A mãe falou, vá lá, faça o concurso e passe Porque cê vai tá registrado lá na prefeitura Ninguém manda cê ir embora mais E eu fiquei preocupado, falei, se eu for trabalhar na prefeitura Como que eu vou fazer vídeo pra fubazada Mas fui, né, porque eu não podia contrariar a mãe Mas, fubá, vou ser sincero com vocês Eu não estudei Não estudei porque eu falei assim Ai, não quero passar Se eu passar, eu vou ter que abandonar o canal Porque eu não vou conseguir fazer vídeo frequente E daí fiz lá o concurso Não passei, fubá Foi assim um alívio, graças a Deus Olha que pecado, deu tanta gente querendo passar Mas eu acho que eu não ia passar mesmo Nem que eu estudasse Porque caiu cada coisa de matemática Coisa de raiz quadrada Dividir com dois números na chave Mas umas coisas assim de conta de letra Mais letra igual a letra Que eu não faço ideia Ai, eu nunca vi isso, contar letra Mas a turma conta, né E tava lá Então eu acho que nem que eu estudasse eu ia passar Daí depois, fubá Veja bem como que é as coisas Abriu um pedágio aqui perto da minha cidade E eu fui chamado pra fazer uma entrevista lá E eu fiquei nervoso Falei, meu Deus, se eu passo nessa entrevista Essa era possível que eu passasse, fubá É porque era pra ser um negócio de encarregado lá E vocês sabem que eu já trabalhei 5 anos de encarregado numa firma, né Então era possível que eu passasse Eu não ia mentir também na minha entrevista Daí como que eu fui fazer a entrevista Coloquei minha roupa E taquei um boné de abarreta na frente Sabe esses boné de bandido? Eu uso desses Mas é desse mesmo Coloquei aqui na cabeça E fui fazer a entrevista, fubá Cheguei lá, sentei assim na entrevista Com a mão meio assim Com o boné de abarreta Respondi a coisa assim Eu falei, impossível que eles vão passar uma pessoa desse jeito, né Que se preza a audácia de vir fazer uma entrevista de boné de abarreta E eu fui desse jeito, fubá E graças a Deus eu não passei Eu sabia que eu ia entregar a casa Eu sabia que eu não tinha o toção de dinheiro Mas eu não sei Eu acho que não fazia sentido eu ter rezado pra Deus Pedindo um emprego que eu pudesse fazer vídeo E pegasse um emprego que eu não ia poder fazer vídeo Pois foi batata, fubá Logo depois eu fui chamado pra conversar Na câmara municipal da minha cidade E lá veio o serviço do jeito que eu precisava, fubá Eu ia trabalhar duas vezes por mês Escuta isso, fubá Duas vezes por mês Só à noite E o meu serviço durava mais ou menos duas horas Só teve uma noite que durou três Então eu ficava no máximo ali três horas Duas vezes por mês E daí que eu senti mesmo que a minha oração foi atendida Porque eu consegui um serviço Que eu ia trabalhar duas vezes por mês E o resto dos dias Ia sobrar pra fazer vídeo por seis Ai, eu ajoei Agradeci tanto pra Deus Agradeci, agradeci E prometi que eu ia fazer cinco vídeos por semana por seis Teve semana que eu até fiz seis Mas a minha promessa era de cinco também E daí, fubá Fiquei tão feliz Olha pra vocês verem como é bom pedir as coisas pra Deus E porque eu acredito que Deus sempre atende os pedidos da gente Fui trabalhar feliz, fubá do céu Passei assim um ano Sempre Até na segunda-feira que eu ia trabalhar na câmara Cedo eu acordava Quer dizer, eu acordo cedo todo dia, né Seis, seis e meia Eu tô acordando pra começar a fazer vídeo por seis Daí eu acordava e ia editando vídeo E depois na tarde fazia vídeo E a noite eu ia lá pra câmara Teve gente que achou que eu trabalhava na prefeitura Tem vários de seis que acham aí que eu trabalhava na prefeitura A prefeitura é uma coisa totalmente diferente da câmara, gente Não tem nada a ver uma coisa com a outra Na prefeitura o povo que trabalha é Tem aquele negócio lá que não é mandado embora, né Acho que é isso Na câmara é mandado embora Porque é tudo por contrato O meu contrato, fubá Ia até dezembro de 2019 E daí eu fiquei esperando Se isso fosse contratar eu Eu ia ficar sabendo esse mês agora Mas eu não fui contratado pra trabalhar esse ano Então eu tô no olho da rua, né Se assim a gente pode dizer Mas eu não reclamo não Porque foi graças a esse serviço lá na câmara Foi graças a esse ano que eu trabalhei na câmara Que eu fiz cinco vídeos por semana por seis Que eu pude estar aqui presente todos os dias E daí o canal cresceu Aí uma coisa Pra quem é novo aqui Pra quem chegou faz pouco tempo no canal Não acho que as coisas foram fáceis pra mim não Que eu cheguei aqui e só fui fazendo vídeo E as coisas foram acontecendo Não foi assim não, fubá Tem um vídeo aqui no canal Tá escrito assim A história do canal Que eu conto certinho O que que eu passei Os perrengues Como que eu comecei De onde que veio a ideia Que nome que ia ser o canal É, porque o canal ia ter outro nome Não era pra ter esse nome Ia ser um pouco diferente, fubá Então eu conto nesse vídeo Vocês podem acessar aqui Que vocês vão ver certinho a história do canal E pra quem não viu também Pra quem é recente Tem um vídeo de quando eu cheguei A 100 mil inscritos Que eu, fubá Eu não aguentei Eu chorei Porque foi muita emoção Foi uma vitória Depois de muito sofrimento Ai senhor glorioso Foi difícil, fubá Então tem esses dois vídeos aqui Pra vocês verem como que foi a situação Pra vocês não acharem que a minha vida Foi só flores de laranjeira não Teve cravo espinhudo pro meio do caminho Mas nós estamos aqui, né fubá O que é importante que agora Parece que é a próxima etapa da minha vida, né Viver do Youtube junto com vocês aqui, ó E agora, fubá Eu tomei outra decisão na minha vida Tô com medo Tô aos trancos e barrancos aqui Mas eu decidi que eu não vou procurar outro serviço Não vou entrar em firma Não vou entrar em lugar nenhum Eu vou fazer os trâmites aqui do Youtube Pra começar a receber E a partir do mês que vem Eu acho que daí já tá tudo certo, né Já vai começar a vir o dinheiro Eu tô vivendo exclusivamente do Youtube, fubá Tô com um pouco de medo Tô de verdade com medo Falei, meu Deus, se esse dinheiro não der pra pagar minhas contas Mas há de dar, fubá Tem que dar Vocês precisam ajudar eu Agora eu tô aqui, ó Tô eu e os seis só aqui Só nós nessa vida O ano passado foi café com leite Mas agora é de verdade mesmo Exclusivo Vocês precisam dar like nos meus vídeos Vocês que não estão inscritos ainda Vocês precisam se inscrever Vocês que já estão inscritos Ajudem a trazer inscritos aqui pro canal E gente, vocês precisam ajudar eu mesmo Porque agora eu tô dependendo do seis Se o seis gostar do vídeo Se o seis assistir Se o seis vier aqui todo dia Daí eu consigo viver do Youtube E se Deus quiser o canal vai crescendo Já joiei, já pedi pra Deus Dá pra crescer mais um pouco Porque eu preciso, fubá Comprar uma casa pra mim Porque a gente viver do Youtube Dá a impressão que vai ficar rico Que vai sair por aí comprando as coisas Comprando um carro Eu pensava que era assim também Mas não é essa a realidade do Youtube não, fubá Não é fácil ganhar Porque tem muito canal E precisa ter muito vídeo assistido Quando eu comecei o canal Eu pensava assim Que em seis meses No máximo seis meses Eu já tava ganhando Faz cinco anos que eu tenho canal, fubá E agora que eu vou começar a viver do Youtube Ai, tô com medo Tô na expectativa aqui E por causa disso Que eu precisava contar pra vocês Eu só tava esperando Pra ver se eu ia ser chamado Pra trabalhar na câmera de novo Pra ver se meu contrato ia renovar Mas como não renovou, fubá Tô aqui junto com vocês agora A partir de hoje Eu posso falar que eu sou Youtuber mesmo Porque eu vou viver do Youtube Ai meu Deus, que medo Mas ai, vai dar tudo certo Eu confio nos seis Os seis confiam em mim Eu confio em Deus Que vai dar tudo certo Eu confio que eu vou ter criatividade Pra fazer vídeo bom com vocês Quando sobrar um dinheirinho Eu vou sair passear E vou levar vocês juntos Vocês sabem que eu sempre levo, né? Diz que pobre se vira Eu vou se virar também O que que eu quero que aconteça De diferente pra esse ano? Eu preciso urgentemente mudar essa casa As paredes do meu quarto Tá tudo infiltrada de água Tá caindo pedaço da parede Do lado do céu Eu não posso ficar nessa casa Eu quero achar uma casa Que tenha laje Porque daí eu não preciso ficar limpando a casa Porque a casa que tem laje Ela não suja tanto, né? A minha casa Qualquer ventinho que dá lá fora As coisas ficam a camurça aqui Então aí tem que sair limpar E na minha cidade Eu tenho sorte Que o aluguel é barato E agora vocês tem Apesar de mim, Fubá do céu Porque ó A minha conta de água A minha conta de luz A minha conta de internet Depende aqui do Youtube Meu Deus do céu A propaganda chata do começo Então Vocês não pulem, Fubá Cada vez que vocês pularem Vocês lembram de uma conta de luz minha Pulou de novo Vocês lembram Como pode cortar a minha força aqui Ai meu Deus Vai dar tudo certo, Fubá Tô fazendo vídeo Tô suando aqui pra vocês A mãe fica meio cabreira A mãe falou Mãe, será que isso vai dar certo mesmo? Eu falo pra mãe Vai, mãe Vai dar certo Porque a gente acredita nas coisas E as coisas vão acontecer Só que eu só fico pensando assim A gente que tá aqui no Youtube Não tem aposentadoria, né? Mas eu preciso mesmo É comprar uma casa Então, Fubá Mesmo que o canal cresça Eu não vou ser daquelas pessoas Que saem esbanjando dinheiro Que saem ostentando Que saem viajando por aí Eu vou guardar dinheiro E só vou fazer mais regalí Depois que eu conseguir comprar uma casa pra mim Porque depois Vai que o Youtube acaba Onde que eu vou morar E daí depois Eu não tenho experiência Onde que eu vou trabalhar E vai que eu não consigo outro serviço Meu Deus Sabe essas coisas Que tá passando na cabeça da gente Parece que tem alguma coisa Tentando, falando Não vá Mas eu vou, Fubá Com fé Com coragem Tô aqui Eu tenho sorte Que as minhas contas Não é muito altas Aqui onde que eu moro Com 600 reais por mês Fubá Dá pra se virar Com 800 por mês Que é o que eu vivi o ano passado Dá pra viver E dá até dar uma passadinha no bar Nós tem sorte que a turma dá bebida pra nós no bar Daí nós vamos lá Nós faz um zóio assim Milindroso de sede E a turma manda uma garrafa pra nós Quando nós estamos vestidos de mulher Então nem se faz É chegar lá Só fazer assim, ó Daí vem bebida também Então eu peço que vocês estejam junto aqui comigo, Fubá E vamos que vamos Só precisava contar isso pra vocês Ai meu Deus Aqui embaixo tem playlist Cheio de vídeo pra vocês Olha Eu apaguei mais de 90 vídeos Como vocês já estão sabendo, né Mas sobrou um monte ainda Tá forrado de vídeo aqui Um se há de gostar Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem Assista um dos dois Muito obrigado por me acompanhar todos esses anos até aqui, Fubá E muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui Tchau Até o próximo vídeo Ai, sorria sempre, Fubá Austrã de barranco, mas sorria Tchau 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 Tchau